Nota no Série Nota, vamos levar por R$19,99. É isso, calça feminina com estampa de R$39,99, agora vai levar por R$19,99. Aproveite enquanto durar o nosso estoque. CiticoLine, vamos comprou. O que é isso? Obrigada. Obrigada. Está ficando alto, né? Sim. Um pouco mais alto. Vê um preço desse, então. R$ 38,39. Obrigada. 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 Obrigado.